Eu fiz o armadilho para pegar paca, uma paca, e com muita dificuldade, porque para pegar paca, você tem que trazer uma madeira pesada, então eu tinha 14 anos, mas eu não tinha muita força ainda, aquela força, e com muita dificuldade, levei três dias para fazer, com muita dificuldade, sozinho, e também não queria pedir ajuda para ninguém, eu queria eu fazer, consegui fazer, aí coloquei umas pedras em cima da madeira para ficar pesado mesmo. Bom, levei 15 dias para pegar, então eu destruí a armadilha, peguei a paca, levei onde eu morava, cheguei lá, a família tudo feliz, ah, legal, hoje a gente vai comer paca, que legal, minha mãe falando, foi meu filho que pegou, e eu ficava todo orgulhoso, né, meu filho que pegou, e as minhas irmãs, meu irmão pegou a paca, então eu reuni toda aquela tribo, quer dizer, toda a comunidade dali, para comer a carne que eu peguei. Então, fizeram preparação, cozinharam, trouxeram banana verde, aquela coisa, falei, nossa, hoje eu vou comer até dizer, chega, né, tá, chegou o momento do banquete, eles não me deram. Aí eu fiquei olhando, e eu? Não, você não pode. Como não? Foi eu que cacei? Não, você não pode. Aí eu falei para um mais velho lá, lá quietinho, lá comendo, com muita dificuldade, aí eu falei para ele, por que vocês não me deram para mim, por que que não pode eu comer? Aí o mais velho, com muita dificuldade, ele falou assim, você é guerreiro, você pegou essa caça pela primeira vez, e quando você é um guerreiro que pega uma caça pela primeira vez, não pode comer. O guerreiro vai caçar para sustentar as aldeias. E o guerreiro tem que se preocupar com as pessoas primeiro, e aí você vai esperar agora o próximo guerreiro que pegar, você vai se deliciar com o banquete do outro. Mas no seu banquete, não pode. Isso vai acontecer três vezes depois, e três vezes aí você pode comer seu próprio banquete. Então você tem que ser humilde. Servir é uma forma de ser humilde. Então é uma educação que se vai levar a isso pelo resto da vida.